Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata na reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que estão presentes o deputado Sargento Rodrigues e o deputado João Leite e, remotamente, o deputado Coronel Sando. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 11.588, turno único de autoria deste deputado. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis que participaram da ocorrência na Avenida Barão de Melo, que resultou na prisão em flagrante de um homem que estava furtando materiais de uma marmoaria e da dona do ferro velho, que atuava como receptora do material furtado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, para que o requerimento possa ser votado. Assumindo o comando dos trabalhos, em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão sobre a mesma dos seguintes requerimentos. De autoria do deputado, a delegada Cheira, seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares lotada a 63ª CID de Santos Dumont pela prisão de quatro pessoas em uma casa de prostituição na BR-499 em Santos Dumont, tendo em vista suspeito de exploração sexual de um adolescente de 16 anos no local. Outro requerimento. Também da deputada, delegada Cheira, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia Civil de Jacinto pelo cumprimento do mandato de prisão preventiva e prisão de idosos investigado por pornografia infantil em Jacinto e região. Também de autoria da deputada Cheira, seja formulado o voto de congratulações com relação aos policiais civis listados em anexo pela realização da Operação Águas Claras no dia 12 de julho de 2022, visando cumprir simultaneamente 11 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão de integrantes de uma quadrilha. Também de autoria da deputada Cheira, seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares da 17ª CIA do 34º BPM pelo empenho, cuidado e dedicação ao longo desse tempo, cuidando com tanto carinho dos bairros São Luís e São José, na Pampulha. Também requerir minha diretoria, deputado Duarte Beixi, seja formulado o voto de congratulações com a Delegacia Especializada em Antissequestro, o DAS, nesta capital, na pessoa da Delegada de Polícia Civil, doutora Fabiola Alessandra Batista de Oliveira e de toda a equipe composta pelo escritor, escrivão e investigadores pelos relevantes serviços prestados na garantia da Segurança Pública. Também requerimento do deputado Inácio Franco, seja realizada audiência pública no município de Bom Despacho, para discutir soluções, visando melhorias da Segurança Pública do município, em especial, a necessidade de maiores investimentos em votação aos requerimentos. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. É a palavra a V. Exª. Deputado João Leite e deputado Coronel Sandro, peço a atenção de V. Exª. para a leitura, na íntegra, desse requerimento que vou aportar, considerando... Ele não para. A presidência suspeita os trabalhos por dois minutos. Amado aqui acidentalmente, mas estamos novamente com a retomada dos trabalhos. Deputado João Leite, passo a presidência para a V. Exª. Considerando o requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e conceda a palavra a V. Exª. Polícia Militar, diante dos inúmeros transtornos que a nova escala 1248, implantada no âmbito daquela RPM, tem causado à tropa, sem que houvesse o esperado aumento do número de policiais nos turnos de serviço daquela região. A escala de serviço anteriormente praticada no âmbito da 4ª RPM eram escalas de 1224, 1272, escalas estas que atendiam perfeitamente aos anseios dos policiais e dos policiais militares daquela região, uma vez que permitia o devido descanso ao lado de suas famílias, não onerava de forma considerável suas finanças e não expunha a riscos desnecessários de acidente com os constantes locamentos. Entretanto, segundo apurou-se, após a implantação da escala 1248, em toda a 4ª região da Polícia Militar, não se alterou o número de policiais militares no turno de serviço e, consequentemente, não houve o incremento da capacidade de resposta da Polícia Militar. Ainda houve um aumento considerado nos gastos das policiais e dos policiais militares, com os constantes deslocamentos entre suas residências e suas lotações, alimentação e combustível, o que reflete diretamente em suas finanças e no convívio social e familiar de cada um. Ao longo dos últimos anos, temos constatado a saída de policiais militares para a reserva sem que haja a correspondente reposição necessária dos recetivos policiais. O quadro se agravou de forma acentuada pela reforma da Previdência dos Militares com o advento da Lei Federal 13954, de 2019, e continuou se agravando até a presente data. É de conhecimento dos deputados desta Casa que, durante as reuniões da Assembleia Fiscaliza, realizadas em 2019, 2020 e 2021, e no corrente ano, o tema mais preocupante tem sido a reposição dos efetivos policiais. No caso específico da Polícia Militar, responsável pelo policiamento preventivo e ostensivo, a deficiência de efetivo vem causando problemas gravíssimos a cada dia que passa. Por exemplo, constatamos através de nosso gabinete itinerante a ocorrência de um consórcio de frações no âmbito do 65º BPM em Guaiães, onde foram fechados três destacamentos da Polícia Militar e criam uma guarnição específica para fazer o policiamento e atendimento à população em três cidades, Santa Efigênia de Minas, Sardoá e Gonzaga. Já em Coromandel, houve a desativação da sala de operações da 98-CIA do 46º BPM, que após a instalação do sistema de segurança daquela unidade, o serviço do rádio operador da fração foi desativado, passando as atribuições para o comandante de turno. E, desde então, o comandante de turno tem que acumular as funções de atendente, intendente e demais atribuições que antes eram executadas pelo militar da sala de rádio da unidade. No Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar, através de uma visita até constante, constatamos o grave déficit efetivo, cujo quadro atual é bastante aquém do ideal, que seria de duas bandas e não apenas uma, como a existente, cada qual com 41 integrantes, e não somente os atuais 38, além dos 60 músicos na orquestra, em vez de 42 que possui. E 21 na AMOS, e não apenas 15 que tem. Fato este que tem, que aliado ao empenho acumulado dos músicos do CAM e no Batalhão Metrópico, ocasiona, dentre outros problemas graves, o adoecimento e o absenteísmo. O fato é que o grave déficit efetivo tem levado os comandos locais a produzir escalas desumanas, que não respeitam o descanso necessário e a dignidade da pessoa humana dos policiais militares. Tudo isso leva ao adoecimento físico e psicológico da tropa da Polícia Militar. É necessário, portanto, que o comandante-geral da Polícia Militar adote, uniformize procedimentos internos que não sobrecarreguem as valorosas e os valorosos policiais militares que estão na ponta da linha cumprindo a missão. O problema de efetivo passa necessariamente pela caneta do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zemaneto. Sendo assim, é necessário respeitar os limites do ser humano policial militar de Minas Gerais. Assim, diante do exposto, quanto com apoio dos pares. O segundo requerimento, o deputado que subscreve seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedido por evidência, para que seja intensificado o policiamento em Belo Horizonte diante do aumento do número de denúncias relacionadas à prática de distorção por parte de flanelinhas, conforme matéria publicada no jornal O Tempo. Também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido por evidência, para que sejam devidamente investigadas as práticas de crime de distorção por parte de flanelinhas nas ruas de Belo Horizonte, diante do número de denúncias relacionadas à prática deste crime na capital, conforme matéria do jornal O Tempo. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, deputado João Leite, senhor deputado Coronel Sandro, que também nos acompanha neste momento, remotamente, deputado João Leite, este requerimento que nós acabamos de aprovar, a quarta região da Polícia Militar está sediada no município de Juiz de Fora. Este requerimento, deputado João Leite, ele é um requerimento que ele servirá, inclusive, de balizador por uma série de cobranças que estão sendo feitas ao nosso gabinete por parte dos policiais militares de Minas Gerais. Ou seja, infelizmente, a falta de efetivo vem se agravando, deputado João Leite. Eu coloquei aqui o advento da Lei Federal 13954, que foi a reforma da Previdência. Então, quando ela aconteceu, no final de 2019, muitos policiais militares, com medo do aumento do tempo de serviço, que essa lei passaria a exigir mais cinco anos, então nós tivemos uma enorme saída de policiais militares no final de 2019. Então, a coisa vem se agravando, e o que a gente vê do outro lado, deputado João Leite, por isso que eu coloquei aqui que a caneta é do excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, a insensibilidade, a falta de sensibilidade por parte dos técnicos da COFIM, da secretária de Planejamento e Gestão, do secretário de Governo, do secretário de Fazenda, do secretário-geral do Estado, que todos os pedidos do comandante-geral, da Polícia Militar, do comandante-bombeiro, do chefe da Polícia Civil, do secretário de Segurança Pública, são filtrados nessa COFIM. E há uma frieza, um posicionamento frio por parte desses secretários de Estado em relação a um pedido, a um clamor. Então, o que está acontecendo? A falta de efetivo tem levado a muitos comandantes de unidades, de pelotão, de destacamento, pelotão, de companhia, de batalhões, a produzir escalas desumanas. Que não respeita o devido descanso. No caso de juiz de fora, que é o exemplo aqui colocado, o deputado João Leite, o que está acontecendo? O policial mora em juiz de fora e ele está destacado em um destacamento, em um pelotão, em uma companhia. Cidades que fazem o entorno. Às vezes, eles deslocam uma hora, uma hora e meia, duas horas, para chegar na cidade. Quando se adotou a escala 12 por 48, essa escala, ele teve que, muito mais vezes, retornar à fração. Então, isso vem penalizando os nossos policiais militares. E é um apelo, o pedido de providência que é aprovado através do requerimento é para que o comandante-geral da Polícia Militar adote de forma uniformizada na instituição, os policiais militares não podem pagar o preço pela insensibilidade do governador Romeu Zema e, muito menos, da COFIM. Então, se o governo não atende o pedido do comando para aumentar o efetivo, não pode, de forma nenhuma, o comandante local produzir uma escala que arrebenta com os nossos policiais militares. Sobrecarga de trabalho, não tem o descanso, eu diria, necessário, não consegue ter o contato com a família e os deslocamentos constantes causam uma sobrecarga maior do cansaço, o risco de deslocamento dos seus veículos particulares, aumenta o custo em relação ao gasto de combustível com alimentação e, a consequência disso, é o adoecimento da nossa tropa, tanto físico como psicológico. Então, o apelo que nós estamos fazendo aqui é para que o comandante-geral da Polícia Militar, diante da inércia do governador, deputado João Leite, diante da frieza dos técnicos da COFIM, que ele produza internamente uma uniformização dessa escala que seja compatível com a garantia da dignidade do policial militar em Minas Gerais. É isso que nós estamos pedindo, porque é possível produzir esse tipo de escala internamente sem sacrificar. e falar para o governador, eu falei, olha, aqui nós vamos fechar o destacamento porque não tem efetivo. Nós vamos tirar esse tipo de trabalho da Polícia Militar porque não tem efetivo. Não adianta querer matar os policiais com a escala, sendo que o governador não tem sensibilidade para poder contratar o efetivo. Então, é nesse sentido, deputado João Leite, que a gente faz o apelo para que o comandante-geral da Polícia Militar, para que o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, e neste caso específico, para que o comandante da quarta RPM tenha o mínimo de sensibilidade com a tropa que comanda para não permitir que escalas desumanas sejam produzidas no âmbito de destacamentos, pelotões, companhias e batalhões. Indago ao deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração. A presidência agradece ao deputado João Leite, ao deputado Coronel Sandro e informa que na semana que vem nós teremos aqui, deputado João Leite, uma audiência pública com o secretário de Fazenda para que ele possa explicar aqui o não cumprimento da lei de minha autoria em que permitiu a lei que foi sancionada pelo governador a redução do ICMS para a compra de armas e munições dos servidores da segurança pública. Essa lei foi sancionada pelo governador em 2021 e, infelizmente, o secretário de Fazenda esteve aqui na comissão, fez um compromisso aqui nesta comissão, está em vídeo, está em notas, está aqui gráficas, dizendo que iria levar o pedido ao governador, que iria levar o empenho para o governador para que fizesse aquele empenho político junto ao CONFAS, que é o Conselho Nacional de Fazenda, para que isso tornasse realidade. Mas o que nós recebemos, deputado João Leite, por parte de resposta do secretário de Fazenda? Uma nota técnica produzida por quatro auxiliares da Fazenda dizendo que é a lei constitucional. a lei que o governador sancionou os técnicos da Fazenda dizendo que é a lei constitucional. Não foi nem a GE, para que a V. Exª possa. Quem pode dizer que uma lei é inconstitucional, o deputado João Leite está aqui, a doutora Ana Ledi, que é o Poder Judiciário. Como é que você tem um técnico da Fazenda dizendo que é a lei constitucional? Então, passou. Não era o momento de eles opinarem. A resposta do empenho do secretário foi mandar uma nota técnica para a comissão dizendo que é a lei constitucional. O secretário precisa vir aqui explicar por que ele assumiu um compromisso, porque o deputado não pode fazer papel de palhaço ou de moleque. Se ele vem à comissão, é perguntado a ele, ele fala, não, eu vou me empenhar, vou pedir ao governador. E depois a resposta que a gente tem é ele dizer que é a lei constitucional. Ele encaminhou aqui à casa, deputado João Leite, uma nota dizendo que é a lei constitucional. Como é que é a lei constitucional se o governador sancionou? E quem vai dizer se a lei constitucional ou não é o Poder Judiciário. Não é parecer da GE, não é nota técnica da Fazenda, é o Poder Judiciário. Essa foi a única resposta dada, o empenho que ele teve no compromisso que ele assumiu. Então, nós vamos produzir a audiência pública. Só confirma a data aí. Dia, acho que é oito. Dia oito. Ou nove. Dia nove, às nove e trinta horas, e contamos com a presença dos senhores deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia nove de agosto, às nove e trinta horas, para ouvir aqui o secretário de Fazenda e também os seus auxiliares. determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.